Você já escreveu algum poema de amor? Eu não consigo escrever poema de amor. Eu tenho muita dificuldade, é muito complexo. A vida é tão dura. Eu acho que vou ter que esperar até 80 anos até escrever minha primeira poesia de amor. Eu escrevo sobre qualquer coisa. Não existe uma coisa mais poética do que outra. A poesia não está fora, a poesia está dentro. Por isso que eu levo tanto tempo pensando em uma poesia. Às vezes eu levo meses para escrever uma palavra. O que eu preciso é estar apaixonado. A vida ganha propósito. Eu vivo pleno. Estou sempre feliz e entusiasmado. Quando não tem amor, eu acho que a vida perdeu propósito. Não tem mais sentido. É eu me apaixonar de novo, que ela reacende e brota do chão. A alegria. A alegria é importante, afinal. Eu descobri que para transmitir felicidade, eu preciso estar feliz. Que para transmitir dor, eu preciso estar feliz. Uma coisa é certa. Não pode ter medo de sofrer. Todo mundo sofre no final. E se você tiver dificuldade para pagar suas contas ou até o aluguel no final do mês, tranquilo. Para fazer poesia, você só precisa de uma coisa. Tudo. Tudo.